Pesada, começando mais um vídeo aí, mais um vlog, estando na conexão e aquela rola toda de confusão e se inscreve, deixa like, comenta e compartilha e é nóis, tá bom? Começando aí mais um vlog aí, meio que no meio das nuvens hoje, cargulem Muita acerração aí, muita neblina, sei lá o que vocês chamam aí Tá feia coisa hoje, dei lá na capital da Fofá, que você bebeu a chuva Até aqui já passei ali a Barra Grande de Itapejara, aí quase chegando a sede Chegando aí na Santo Progresso, aqui no Bertrão, aqui muita, muita, muita acerração, muita neblina Todo cuidado é pouco, todo cuidado é essencial, positivo Já peguei um carro adopiado lá na pista, lá, não sei qual é o motivo Mas já tinha um no Barranco lá, encostado, tá bom? Tá muita, muita neblina aí, ó Você tá maluco, agora já é sete e meia da manhã Sete e trinta da matina aí, um neblineiro aí que tá reduido, macho Aí, ó, aqui é a curva do avião, mano, não dá pra ver nada, 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 nada Você tá maluco, positivo? E nós vamos ali arrochando o carro aí, correndo sentado, com o joelho dobrado, vidro fechado Em busca ali do solto do Lontra, tá bom? Agora a finalização de contrato das picodinhas ali E tchubirubirubi Preguiça Tudo deu uma preguiça ultimamente aí, que eu achei que tá maluco Tá bom, pesado, daqui a pouco nós filmar mais aí Tamo arrochando já aí o carro aí Tudo começou, você já sabe aonde, o que balança é o pintinho, pose E vamos o quê? Vamos arrochando ali Pose Daqui a pouco nós vai com mais imagens aí Tô indo no aviário que eu nunca fui ali E bora que bora Deliqueza, delivaneira Calma Tem certo esse vermelhão aqui O pescador de combustível dele marca meio errado, cara Não dá pra confiar nele, cara Tô aqui com o pensativo Saí lá do Coronel Vivida Meio tanque Marcando meio tanque Vai ali no Saldo Lontra ali, né Aí Passando agora o Beltrão de uma olhada O que é que vocês me dizem? Vai dar pra acreditar num caminhão desse? Saí no meio tanque, galera Meio tanque, olha Diz que tá entrando na reserva Agora antes ali de uma olhada ele tava desmaiado Como se não tivesse nada de diesel no tanque Desmaiado Pensei Pronto Agora eu vou ficar na estrada Mas daí é bonita, né? Mas daí troquei a ideia com o chofé mural Falafina, né? Salve Laércio E pedi, falei pra ele como é que tava a situação do abastecimento Tinha abastecido sexta Foi ali no São João E ali no Dois vizinhos ontem Daí disse que chegou ontem ali no No Coronel com meio tanque Justo meio tanque que eu falei que eu peguei hoje Mas daí agora ele disse que tá quase na reserva Agora vai mais o quê? Uns 40 Não sei se dá não Não, 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 não Capaz, daqui ali tapejaram uns 30 e poucos ali Eu acho Não sei Ah, vai que tá certo, né? Fé em Deus e pé na tábua Que nós chega lá no Que nós abastece tapejar ali, né? Chegar ali tapejar Pra encher o tanque do bicho aí Pra detar e fazer uma viagem ali Mas vai entender, né, cara? Não dá hora E agora ele tá subindo, ó Ele fica oscilando, tá ligado? Tipo, quando ele tá cheio, tá de boa Daí até o meio tanque Nesse momento ele marca certo Passou no meio tanque Ele fica assim, ó Oscilando Nunca marca certo Tem que ser bom no zóio No zóio não Na quilometragem Na quilometragem Como é que nem eu digo Pega cada dia um caminhão Aí você não sabe Quantos km o cara fez Pra abastecer Se ele tá marcando certo Esse negócio Eu fui descobrindo Aos poucos Que ele não marca certo Só que hoje, né? Meio tanque Então Era certo Que dá pra mim Fazer a viajada E daí nós tá só aqui Nos sapatinhos, ó 75 70 80 Fazer mídia, né? Fazer mídia E daí Que nem eu digo Trabalho cada dia Com o caminhão É foda, cara É foda Que você nunca sabe O km certo Que o caminhão já fez Que nem os outros Os outros dá pra saber Porque os outros marcam, né? Tipo, nem todos Na verdade Às vezes Quando eles abastecem Eles eram A quilometragem No painel ali Daí mal Dá pra você saber Uns 600 700 No máximo Ali Dá pra fazer Com o tanque positivo E daí que nem isso aqui Não dá pra saber Não dá Mas ele faz Também uns 670 km ali 600 700 Quer dizer Mas Eu não sei Quantos que já foi feito Ele já deve ter feito Uns 400 km Quase 500 Talvez até 500 km Uns km de plotência Cargadinho de asfalto E com maçã Mas é uma acelera Aí deu boazinha Aí Tem só um topzinho ali Meio pesado Ali Depois só a descida Daí não força o carro, né? E daí dá pra nós chegar Lá no Itapejara Apertei pra parar Aqui o vídeo Eu falei Chegar lá no Itapejara Lá E encher o tangoso Vai fazer o que? É? Agora buzinando ali Vai lá Ah, vamos o que? Vamos ali então Busca ali Alto posto Pra encher O tangoso Positivo Depois nós filmamos mais De novo Curibão Aí deu tempo De chegar Ó o postinho ali É E daí Travou Nessa tenta Aí ó Ó Vou ver ali Abacei Ver quantos litros Vai, né? Vamos entrando Aqui na contramão Porque pra entrar Aqui é É Buxa Os caras Deixam Esse caminhão Aí ó É bom Depois eu abastei Eu filmo pra vocês Quantos litros Foi Positivo Esqueci de filmar Esqueci não Tive que pra Elcio Lá carregar Lá no posto E acelerei Carregar E já Tô saindo aqui Do aviar Queitapejar Mesmo Ah 170 litros Foi No tanque ali Eu não sei Quantos litros É um tanque desse Na hora Tinha que pesquisar Pra mim Nem sabe Será que é 200 litros? Foi 200 litros Tinha 30 litros Ainda ali Né Mas agora Tamo aí Acelerando embora Tancão cheio A bacia Antes de Subir lá Pra Coronel Abastecer ali E tchubirubirub Agora não tem Mais perigo Né Além de ser um B.O. E ficar Ficar na estrada Sem Sem Dísel É perigoso Vimejado De patrão Ou multa Né Por pane seca Ficar sem combustível Dá multa Né Pane seca É Agora Tamo aí Arrochando Saímos ali Da Minha palmeirinha Ai o Deus Essas Penujas Aí Dos pintinhos Ficam na guela Da gente Tamo aí Já Chegamos No tarde Do chá da graia Tapejar É É o palco Acelerar ali Em busca Do QT Ali É o que liga Positivo Ai o Deus do céu Que foi marrom Não Tem o que fazer Né Piazado Uma deborestinha Aqui Só no toque Da McLaren Positivo Ai ai Mas é isso aí Então Piazado Espero que tenha gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o like Né Se não gostaram Daí Dá o dislike É o like Se inscreva no canal Ative as notificações E Pau na chocolateira Que nós já vamos Aqui em busca Do QT E não tem o que fazer Aí vai em busca Do QT E não tem o que fazer Positivo Vida boa Ai sentadinho Debaixo da sombra Comendo pipoca Tomando um tererê Ou um timarão Não sei Ter boa Na lagoa Quem pode Pode Quem não pode Se sacode Positivo Então Chegando aqui Já perto do centro Aí Do chá da graia Eita pejara E vamos acelerar Em busca Do QT Positivo Que azar Forte abraço A todos Do tio China E Aí vamos Se falando Decorrendo o calendário No cruzado Antena Tiba Tchau